Os secretários estaduais de educação entregaram ao Ministério da Educação um pedido para adiar as mudanças do novo ensino médio para 2025. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais levaram um posicionamento único e divergente em vários pontos do que sugeriu o governo. Na proposta do MEC apresentada no início do mês, a carga horária das matérias obrigatórias aumentaria de 1.800 para 2.400 horas a aula. Para o Conselho de ICNE e Conselhos Estaduais de Educação, é preciso um meio termo de 2.100 horas a aula. E o restante ficaria para a parte diversificada do currículo. Eles também não concordam com a limitação de itinerários formativos, a parte da grade que o estudante pode escolher. As entidades querem que os estados tenham autonomia e não uma regra geral. Os conselhos também querem, ao contrário do governo, que seja permitida a educação à distância no ensino médio e que as mudanças passem a valer a partir de 2025. Mais de 80% dos estudantes de ensino médio são da rede estadual. Os secretários dos estados acham que foram pouco ouvidos até agora e, na visão deles, as mudanças devem ser menos impactantes do que sugeriu o governo. Na segunda-feira, técnicos do Ministério e das entidades irão se reunir novamente para analisar ponto a ponto da proposta. Desde o mês de abril, o calendário da reforma do ensino médio está suspenso pelo MEC. A Advocacia-Geral da União autorizou o governo a explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. O parecer do órgão contesta um dos argumentos do Ibama, que estava bloqueando a iniciativa. A Advocacia-Geral da União emitiu um parecer que abre o caminho para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, aumentando a pressão sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. A conclusão do parecer pela AGU era guardada pelo Ministério de Minas e Energia e pela Petrobras, que buscam a autorização para explorar petróleo na região da foz do Amazonas, em meio a um conflito interno do governo envolvendo Marina. O parecer da AGU contesta um dos argumentos do Ibama, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que estava bloqueando a iniciativa. Entretanto, apesar do parecer da AGU, o Ibama ainda possui a decisão final sobre o assunto e pode impedir a iniciativa da Petrobras. Se isso ocorrer, a estatal pode recorrer também à via judicial, um cenário que a Advocacia-Geral da União deseja evitar. O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, usou seus perfis nas redes sociais para comemorar o parecer da AGU, favorável à Petrobras e ao Ministério de Minas e Energia. A Advocacia-Geral da União é contundente em relação à possibilidade de nós fazermos as pesquisas e termos o licenciamento ambiental por parte do Ibama para que a gente possa, de fato e de uma vez por todas, explorarmos uma riqueza que é do Brasil, mas que também será dos amapaenses. Enquanto senador da República, eu sempre defendi isso. A ministra Rosa Weber vai fazer uma visita à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro para entregar a Constituição em língua indígena. Presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, estará na Biblioteca Nacional na sexta-feira para entregar ao presidente da Fundação, o professor Marcos Luchesi, uma cópia da Constituição em Niguacho, língua geral amazônica originária do Tupi. Membro da Academia Brasileira de Letras, Luchesi é especialista na temática indígena e foi curador do projeto de tradução da Constituição realizado por profissionais indígenas a partir de iniciativa do STF. É a primeira vez em 100 anos que a Biblioteca Nacional recebe a chefia do Judiciário. O último registro foi na morte de Rui Barbosa, personagem que simbolicamente une as duas instituições. Seu busto está instalado em ambas. A versão do Supremo Tribunal Federal foi recentemente restaurada após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. A Câmara Municipal de São Paulo já tem 41 votos, quatro a mais do que o necessário para caçar o vereador Camilo Cristófaro. Ele usou uma expressão considerada racista em plenário. O plenário da Câmara Municipal de São Paulo, composto pelos 55 vereadores, deverá aprovar a recomendação de cassação do vereador Camilo Cristófaro do Avante pela Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo. Composta por sete legisladores, a Corregedoria votará o relatório elaborado por Marlon Luz, do MDB, que recomendou a cassação. O presidente da Casa, Milton Leite, do União Brasil, pretende colocar o relatório em votação no plenário até a primeira semana de setembro. Em maio de 2022, Cristófaro foi flagrado em uma sessão na Câmara, dizendo falas preconceituosas. Cláudia Uds, senhor da IURC. Por isso, a parede não lavara a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar, não. Não vai desligar, não, porque acabou de ficar... Não, não, acho que falou de alguma coisa de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou... Não, não dá. Eu peço, nesse momento, um minuto de... Suspensão dos trabalhos. Suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Para que a cassação seja confirmada, 37 dos 55 vereadores precisarão votar favoravelmente a recomendação da corregedoria em plenário. A dificuldade de Cristófaro em conseguir apoio para resistir à punição também decorre de brigas que provocou com colegas de posicionamentos políticos diversos e que muitas vezes desembocaram em xingamentos e ameaças de agressão física. Aurélio Nomura, do PSDB, e Jorge Ato, do MDB, alvos dos ataques de Cristófaro, por exemplo, hoje trabalham para que suas bancadas fechem questão pela cassação do vereador. O Banco Central anunciou nesta quarta-feira que dará a autoridades o acesso livre a dados cadastrais de usuários do PIX por meio das chaves utilizadas por suspeitos sobre investigação. Vale para agentes de polícias, ministérios públicos e outros entes públicos com atribuições legais de persecução penal, de controle ou de apuração de irregularidades. Segundo o Banco Central, o objetivo é facilitar a identificação e eventual responsabilização de usuários que utilizaram o PIX para cometer crimes. Em nota, Breno Lobo, consultor no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, disse que dados das transações do PIX, como transferências, compras e saques protegidos pelo sigilo bancário, não serão abrangidos pela funcionalidade. Entre os dados aos quais as autoridades terão acesso estão o nome do usuário, CPF ou CNPJ, chaves cadastradas, instituição de relacionamento, número da agência e da conta, tipo da conta e a data de criação da chave, além da data de abertura da conta, entre outros. Hoje, o fornecimento dos dados é realizado de forma não automatizada, quando solicitado pelos agentes. Agora, será feito de forma instantânea. O órgão afirma que os crimes relacionados aos meios de pagamento eletrônicos e a velocidade de movimentação dos recursos reforçam a necessidade de maior tempestividade na troca de informações entre os órgãos, visando maior efetividade das ações de combate e prevenção desses ilícitos. A medida vale a partir do dia 1º de setembro. E daqui a pouco, Gangue da Pedrada assusta motoristas na cidade de São Paulo. O sequestro que deu origem à síndrome de Estocolmo completa 50 anos. O Brasil News volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.